Boa tarde, eu sou o Cláudio Lopes e no espaço livre de hoje, nossa entrevistada é a nova superintendente regional de ensino de Pouso Alegre, Clícia Maria Beraldo. Entre os assuntos que serão abordados, a retomada da educação em tempo integral nas escolas, as nomeações de novos profissionais na área da educação e a notícia sobre a possibilidade de fechamento da escola estadual Bueno Brandão e algumas mudanças que poderão ocorrer também no SESEC. Superintendente Clícia Maria Beraldo, abrindo nossa entrevista, gostaríamos de saber sobre a nomeação de novos servidores para a educação no Estado e o que isso representa para a melhoria do ensino e se nossa região também aqui será atendida com essas nomeações. Uma boa tarde. Boa tarde, eu estou falando aqui da superintendência regional de ensino de Pouso Alegre e a notícia que nós temos aqui do Estado de Minas é que serão mais de mil servidores nomeados para vagas de professor e vagas também de especialista. Então a superintendência de ensino já fez um levantamento através da diretoria de pessoal e esse levantamento já havia sido encaminhado para a Secretaria de Educação das escolas onde nós temos cargos vagos e que necessitam de nomeações para que a gente continue o trabalho com funcionários efetivos. Então aqui na nossa região teremos escolas contempladas, as pessoas que prestaram concurso contempladas também? Isso, o levantamento já foi feito e enviado para a Secretaria. A gente ainda não tem os dados de quais escolas e quantas vagas serão para a superintendência de Pouso Alegre. Mas o levantamento da superintendência já se encontra na Secretaria. E foi anunciado também, a gente acompanhou hoje através da Agência Minas, que chamando esses servidores para assumirem os cargos nas superintendências, nas escolas, de uma forma geral, o Estado pretende também diminuir o número de designados. Exatamente, o Estado pretende diminuir o número de designados. Por quê? Porque quando a gente trabalha com servidores efetivos, a gente percebe que a gente tem uma continuidade maior do trabalho, principalmente na escola. Quando um servidor, um professor acompanha aquele aluno por mais de um ano de trabalho, a gente vê que os resultados são mais eficazes, que a gente conhece o aluno de perto, conhece a comunidade, a família. Então, acaba criando um vínculo afetivo, acolhedor, que é mais fácil da gente continuar o trabalho. Então, a gente espera que realmente o governo continue nomeando, assim como é a proposta dele, os servidores de carreira que estão aprovados em concurso e que estão na lista de espera. Um assunto que nós gostaríamos que a senhora pudesse nos falar é que foi anunciada a retomada da educação em tempo integral. E aqui em nossa região, a gente gostaria de saber se essa modalidade também foi retomada em Ouro Fino, quais escolas que poderão ofertar esse ensino, além da Guerino Casa Santa? Então, a retomada do tempo integral, ela aconteceu seguindo dois critérios. O primeiro critério eram as escolas que tinham salas ociosas, o contraturno, e o segundo critério eram escolas que já tinham oferecido o ensino integral no ano de 2018. E por que as salas ociosas? Porque o Estado, ele vai oferecer turmas de tempo integral. Então, ele vai dar continuidade no próximo ano. Esses alunos que estão no integral, o ano que vem, eles terão garantido e também terão ampliado. Então, para o ano que vem, nós teremos ampliação do tempo integral, também aqui na Superintendência de Pausa Alegre, mas nós ainda não temos a informação da quantidade que terá. Uma preocupação também da Secretaria de Estado da Educação, já manifestada pela secretária Júlia Santana, é em relação à evasão escolar. Como que está essa situação aqui na área da Superintendência? Isso. Nós tivemos no Estado de Minas, uma volta de 15 mil alunos que voltaram para a rede estadual. Então, a nossa maior preocupação em evasão são os alunos do ensino médio, né? Para aumentar o IDEB, que é o número do rendimento dos alunos no índice de educação básica, nós não precisamos só de um ensino eficaz. Nós precisamos também que esses alunos permaneçam na escola. Por quê? Porque o fluxo de alunos influencia diretamente no IDEB da nossa regional aqui, da regional de Pouca Alegre e também das escolas. Então, nós precisamos dessa parceria com o governo municipal, com as secretarias municipais de assistência social, esporte, CRAS, conselho de telar, né? Com a promotoria pública, para que esses alunos permaneçam nas escolas. Nós precisamos ajudar as famílias a fazerem com que os alunos continuem na escola, para que eles não venham a evadir como os dados que a gente tem tido nos últimos anos. Em relação aqui ao nosso SESEC, existe alguma mudança que deva ocorrer? Parece que surgiu uma informação de que haveria uma mudança de local, da escola, alguma coisa nesse sentido? Existe um estudo no plano de atendimento, né? De procurar colocar o SESEC numa estrutura que seja próxima da rede do Estado. E existe também pela Secretaria do Estado de Educação, um estudo em relação a todos os SESECs do Estado de Minas, para que talvez haja uma reformulação, para que ele seja mais atraente para os jovens e adultos que frequentam o SESEC. Mas é tudo ainda em estudo. Senhora Clícia, aqui em Ourofino já houve um comentário e também manifestada a preocupação de alguns segmentos da sociedade em relação à Escola Estadual Bueno Brandão. O que de fato existe em relação a essa escola? Ela pode ou não ser desativada? Sofrer algum processo de fusão? O que existe atualmente em relação à Escola de Bueno Brandão é que no plano de atendimento que foi feito em maio deste ano, a escola continua em atendimento este ano de 2019 e também no ano de 2020, atendendo oito turmas. O que nós precisamos aí junto com a comunidade escolar é fortalecer a escola, a comunidade, o atendimento, né? e principalmente o número de alunos, para que não haja uma diminuição como tem ocorrido aí nos últimos anos. Mas em relação ao processo de fechamento, apenas foi estudada a hipótese da integralização da Escola Bueno Brandão para a escola que fica aí ao lado, mas é tudo ainda em estudo, não tem nada efetivado. Nós tivemos acesso a uma reportagem a respeito da Secretaria de Estado da Educação também de que em Minas Gerais existem salas com 12 alunos, salas com 20 e poucos alunos. Existe assim um número que o Estado queira estabelecer como meta em cada sala de aula e por essa razão poderia ocorrer a fusão de salas? Sim, existe em 2006, nós temos uma legislação que fala do número mínimo de alunos que nós devemos ter no ensino fundamental e no ensino médio, né? São 25 alunos e 35 alunos. Então, o que foi pedido pelo Estado para que a superintendência fizesse era uma visita in loco das inspetoras para que houvesse, se necessário, a fusão ou desmembramento de salas. Aqui na superintendência de Pousa Alegre, nós tivemos duas salas que foram desmembradas, tornando-se quatro salas numa escola de Santa Rita e numa escola de Camanducá e nós tivemos apenas uma fusão de uma sala de ensino médio. A sala estava inadequada para o tamanho da turma, então eles foram mudados para uma sala da própria escola com um tamanho maior. A preocupação da Secretaria é realmente que as salas tenham um número mínimo de alunos, que é o que exige a legislação, mas que essas salas de aula também não tenham um número excessivo de alunos. No caso das salas que a gente tem um número excessivo de alunos, nós já fomos autorizados a solicitar o desmembramento e esse desmembramento já foi feito no SINAD também. No cadastramento escolar também é possível direcionar alunos para as unidades que tenham mais vagas? Porque a gente percebe que aqui em Urufino, todos os anos ocorria, assim, de registrar filas em uma determinada escola. Como é que poderia ser feito isso? Sim, o cadastro escolar, normalmente, ele é feito no início do ano para os alunos que vão para o primeiro ano do ensino fundamental, né? São os anos iniciais. E o que a gente tem nas escolas em relação a filas, assim, a gente tem que observar o zoneamento. Então, nas escolas, as famílias, os pais que estão passados por alunos, eles podem consultar quais são os bairros que atendem aquele aluno pelo zoneamento e no plano de atendimento todo ano, os alunos que saem, por exemplo, dos anos iniciais e vão para o quinto ano ou que saem do nono e vão para o ensino médio, eles já são determinados para onde esses alunos vão para que a gente possa sempre estar oferecendo vaga para eles em salas que não sejam superlotadas. A senhora assumiu recentemente a Superintendência Regional de Ensino e a gente gostaria que pudesse ficar esse espaço aqui aberto na Rádio Difusora, aqui no programa Espaço Livre, para que a senhora pudesse também direcionar uma mensagem a todos os pais, aos alunos, aos educadores, porque o governo é novo, as propostas também são novas, muitas vezes as mudanças vêm e não são bem recebidas. É importante que a sociedade tenha conhecimento do que é direito, do que é dever de cada um e da contribuição que cada um também pode dar para o processo educacional ter o maior sucesso possível. Sim, nós queremos muito trabalhar com as parcerias, tive uma reunião aqui na sexta-feira com prefeitos municipais e instituições aqui de Pouso Alegre da região e também com secretários municipais de educação, justamente tratando a respeito das parcerias que a gente precisa. A Superintendência de Pouso Alegre abrange 30 municípios, são 71 escolas municipais. Eu iniciei um processo de visita a essas escolas municipais, que era até o final do ano estar visitando todas, mas nós temos também escolas que ficam distantes aqui da Superintendência. Então o que a gente quer é estar aberto para parcerias aí da comunidade escolar, junto com os pais, com o colegiado, para que a Superintendência, junto com a Secretaria de Estado de Educação, com a Secretária Júlia Santana, com o Governador Romel Zema, para que a gente esteja próximo, auxiliando realmente as escolas. Porque nós, servidores da educação, nós trabalhamos em função dos estudantes que estão nas escolas. Então a gente precisa olhar para eles e precisa também estar disposto a colaborar com eles. Então eu me coloco também à disposição aí da rádio, né, dos pais, da comunidade aí de Ouro Fino e também de todos os ouvintes, para que a gente faça junto, está fazendo um trabalho realmente em prol dos alunos, dos estudantes da nossa rede. Tá certo. Então no programa de hoje conversamos com Clícia Maria Beraldo, que é a nova Superintendente Regional de Ensino na região de Pozo Alegre. Nós agradecemos imensamente a sua participação aqui na Rádio Difusora e desejamos todo o sucesso no trabalho que a senhora vai realizar, aí sucedendo a Andréia Reis também. Eu que agradeço a parceria de vocês, a disponibilidade desse programa e da rádio de vocês, que eu sei que estão sempre informando a população, tal é uma parte importante da informação e sempre que a gente tiver alguma informação para passar para a população de Ouro Fino e de região, nós também vamos estar entrando em contato de vez com vocês.